No sub-17 para enfrentar a equipe do Volta Redonda Número 1, Gabriel Roberto 2, Breno 3, Juanisson 4, Luiz Gustavo 5, Mateus 6, Pablo 7, Lucas Ucarello 8, Igor 9, Bruno Lopes 10, Ramon 11, Alexandre Aí, o Vasco escalado Tá pegando aquele rango, né? Aquela comida esperta de sabadão Apita Rejane Caetano Tá valendo a emoção? Tá valendo o Campeonato Carioca Sub-17 Na tela da Vasco TV Tem Vasco e Volta Redonda E você acompanha a partir de agora As emoções da base forte do Vasco Em ação na Vasco TV Gustavo Pablo A partir pra cima da marcação Do Vitinho Boa jogada, lá vem o Vasco, tá na área O chute cruzado Quase, quase Essa bola fica com o Mateus Fez o giro Trouxe pra perna direita Mateus bateu A bola sumiu Foi pra fora O Vasco criando mais uma oportunidade O Vasco criando mais uma chance Mais uma chance de gol Se virou do jeito que deu Pra atirar Lá dentro da pequena área Olha a jogada do Pablo Recebeu na frente Você revendo aqui na tela da Vasco TV Tentou o chute rasteiro Aí se virou do jeito que deu o Leandro Grande jogada do Pablo, né? Ele já toca a bola Já busca ali a lateral do campo Ele consegue entrar dentro da área E aí se virou o zagueirão do Volta Redonda Aí o Igor Tentativa de bola pro Ramon Tá na área Ramon bateu Defendeu Pezão O Ramon Apareceu dentro da grande área Quando percebeu Tava na cara do Pezão Você revendo mais uma vez essa jogada Aí ele bateu Pezão Foi buscar O Vasco criou mais uma chance Entre o Breno e o Anderson E agora vem chegando o Breno Alexandre tá pedindo Chegou o Bruno Lopes Tentou o giro Perno à direita Teve desvio A bola é amortecida Chega ali nas mãos do goleiro Pezão Pra fazer a defesa Você revendo Mas a bola é amortecida ali no chute Dividiu, dividiu Bem, ganhou o Matheus Bola pro Ramon Aí indo o Ramon Trabalha Ganhou Lá vem o Vasco Quem sabe E agora Matheus Pé na direita Bateu em cima do Pezão Favorecendo a equipe do Volta Redonda O Carlinho tava ali pelo meio Agora você revendo mais uma vez a finalização Do camisa número 5 do Vasco Levanta a cabeça Vai caprichar no cruzamento Vai chegar no Lucas Tira a zaga Tira a zaga Rebote a do Igor Aí o Breno Tentou colocar Bruno chegou pra bater Ao Vasco Esticou pro Lucas Mas o Carelo O Vasco tem a chance Ainda o Lucas Ganhou Tem o Bruno pedindo Levou na linha de fundo o Lucas Pintou o cruzamento Olha a chance do gol do Vasco Ao Vasco Tudo GOOOOOOOL É, é, é do Vasco, Ramon Numa jogadaça do Lucas Ucarello Um contra-ataque mortal do Vasco Começou com Alexandre Esticou pro Lucas Ucarello Você revendo Aí o camisa número 7 do Vasco Passa na primeira Levanta a cabeça Passa por mais um Leva no fundo Cruzamento Ramon bota no fundo do gol Agora o desafio é contra o Santos Lucas Ucarello Lá vem o Vasco, Igor Alexandre, sobrou Pablo Olha o Lucas Ucarello Pra fora Teve a chance de fazer o dele Na triangulação Na base Do toque pra um lado Do toque pro outro Você revendo Como o Lucas chegou livre Na cabeçada Essa bola foi pra fora Depois da assistência Ele merecia até esse gol também Mas a gente vê também A importância do Lucas Ucarello Pisando dentro da área Vitinho Luco Inversão de jogada Agora sim No Luco Perna direita Luco Bateu E espalma Gabriel Roberto O Luco Inverteu Começou lá do lado direito Agora chegou aqui do lado esquerdo Deram espaço pra ele Você revendo Perna direita Buscou o ângulo esquerdo Do Gabriel Roberto E que defesa sensacional Do goleiro do Vasco Bom jogador, Leandro Bom jogador, Luco Número 18, né Mais uma excelente defesa Do Gabriel Roberto Que conseguiu colocar a bola Pra escanteio Grande defesa Mais um cruzamento A pintar o levantamento O Vasco tem Quem sabe A chance do último ataque Desse primeiro tempo Lucas Pro cruzamento A cabeçada do Alexandre Pra fora Quando A Rejane Obrigado Débora Cruz Informando as substituições Do Vasco Apita a Rejane Caetano Tá valendo o segundo tempo Tá valendo a emoção Do Campeonato Carioca Sub-17 Vasco volta redonda E o Vasco Já vem chegando Na cara do gol Quem sabe Agora pintou o primeiro Ao Vasco Tudo Gol Do Vasco Alexandre O Vasco na recuperação De bola No primeiro ataque O primeiro gol Do segundo tempo O terceiro Do Vasco Alexandre O Vasco cruel O Vasco recuperando E já nos primeiros segundos Coloca no fundo do gol Não deu tempo Nem pro volta redonda A respirar Alexandre estampa Estampa O sorriso No rosto Do torcedor do Vasco Faz De onde você tá assistindo o jogo De onde você tá torcendo pro Vasco Lucas Ucarello Subiu entre os zagueiros Você revendo O quarto gol do Vasco Como surgiu Entre os zagueiros O Anisson Pra cabeçada No fundo Do gol Estampa Estampa O sorriso No rosto Do torcedor do Vasco Faz a imensa Torcida do gigante Bem feliz Um Dois Três Carlinho E sobrou Bruno Lopes Trouxe pra perna direita Quem sabe o Vasco vai fazer Mais um Bruno E espalma Pesão Jogadaça do Bruno Hein Carregou muito bem Consegue ali A recuperação da bola Ele vai pra cima Ele já vai cortando Pra dentro Coloca o marcador ali Na saudade E o goleiro Do volta redonda Fez uma boa defesa Pra você ver Mais uma jogada Que o Vasco recupera A saída de bola Da equipe do volta redonda E cria mais uma oportunidade